Aplausos 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 Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo, hoje é uma raça Ele vai viver sozinha, desaprendeu a dividir Foi escolher um qualquer, entra a boa de uma mulher E as defesas no caminho, ele não pode se entregar E agora vai ter de pagar com o coração, olha lá Ele não é infeliz, sempre diz que é do tipo caralhante Mas veja só, a gente sabe que esse humor é coisa de uma voz Que sem ter proteção, foi se esconder atrás A cara irilão, então não faz assim, rapaz Não faz assim, rapaz, a gente não cai não Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada É só um jeito de viver, é uma raça Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo, hoje é uma raça de peça a cara amarrada Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo de mágoas Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada Ele não é de nada, foi a raça de peça a cara amarrada Obrigada.